Esse negócio é Meio belolado Eu te cancela E ele continua Ih, pior que eu tô sozinho É, mas foi pelo menos Agora é Nossa, eu não aguentava mais jogar Essa missão Pelo menos posso Deixa eu ver se eu consigo entrar de novo O vilarejo escondido O Lujang Provincia Yang 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 Mas tem que chamar de novo Mas enquanto isso eu vou Opa que o Pô, eu tô Olha só o livro O que eu tô pedindo Tem o cristal de indígena Ele é 10 mil cada um Along with his life Tem um cristal genuíno grande Eu tenho 5 e cada um é 30 mil Não usei Quantos de ponto precisa pra evoluir Pra evoluir agora É 60 mil Usar 2 e evoluir Usar 1 e evoluir 78 mil tá Se tu usar 2 cristal desse grande Já evolui Já vai, né Sim É, eu só uso pra evoluir assim Usa ali evoluindo É, não é Só pra isso mesmo É que eu tô guardando Já zerou o jogo É, já zerou Tipo, não é o Dengue Ah lá, eu tinha um lugar Que eu upava direto Quando tava perto É, eu tava upando Mas era numa asbola Que ele desvia, ele se desviava Ela caia Cada vez que caia Eu tô muito preocupada É, depois que eu matei o Hadan Lá, aquele do general Lá, tinha uma caverna lá Que eu upava Caverna War, não sei o que lá Lá, que os bichos eram bem fortes Dava 5, 6 mil cada E eles ficam lutando entre si Ah, eu vi isso aí Cara, só tem uma bandeira nessa parte Olha, eu tô Eu não tô muito Vila oculta Ah, tu tá na vila? Agora, descer pra direita Vai ter a mulherzinha ali embaixo E... Não tem uma bandeira nessa birosca? Aham, é um de um Lá embaixo, na direita Vai ter a mulher do... Da melhoria Que agora tu vai poder reciclar as coisas Caralho Perigo andar nessa árvore aqui É, eles estão na loucurinha Lá na frente na torre vai ter o cara que tu dá as cigarras pra ele Ele vai estar lá em cima da torre Bom, bom de te ver novamente E, como resultado... O dela tem um... Ah, dá pra decorar Como assim decorar? É, tu usa a armadura de outro cara Mas não é a que tu tá usando É que nem no... No Destiny, né? Tu pode trocar Só o cosmético Tu pode estar com uma armadura bem fraquinha Mas tu tá usando o cosmético de uma bem forte Ah, tô reciclando o bagulho aqui Ah, tá dando bosta nenhuma também Tem só joia Fragmento de joia Ah, isso aí é... Vamos procurar o quadro Vai precisar É, estamos procurar o quadro Ah, agora tem os encaixes Escolhi parte do encaixe Ah, que eu troco? O que? O encaixe? Troca Quando tu desmonta também, tu ganha os encaixes pra botar em outra coisa Por isso que é bom reciclar Mas é bem... Eu não sei como é que é no início Mas eu sei que agora se tiver que trocar é bem caro Preciso de aço classe 3 É, vai ser agora Caralho, minha labarda ficou forte também Tô a fim mais de conversar contigo não, mulher Sai fora Ó, peguei gelo pra prova de fogo Tem um lance que rola aí Que é fogo e tudo aquilo de gelo Acabei de fazer tudo isso Você Você não é a milícia? Oh Eu sei que estou fazendo uma merda de mim É que aí na verdade é só conversar com o NPC Aí eles vão te dar missão Tem uma mulher ali embaixo na direita Que ela perdeu a chave aí Então eu estou fazendo uma missão que vai achar a chave dela O que você tem? Oh, você não precisa se preocupar Ah, quer que ela pegue a chave e fio no cu dela Será que vai procurar? Onde é isso? Onde estamos? Onde estamos? Mas pior que se tu consegue achar a chave Depois a outra chave lá dentro Tem quatro baús Coisa boa Estou no nível 20 aqui ainda Aqui não vai ter missão nenhuma de bicho Ah, aqui eu não sei onde eu tenho que ir, na verdade Tem uma bandeira só Tem uma bandeira só Vou para cima Eu gosto de nível 8 aí Monta em Tianju家 Pronto? Vamos ao monte Tianju Quem que é o monte Tianju? É lá onde tu faz o... Tu fez o teu tutorial pra aprender as coisas Ah, a mulher te chamou pra lá, né? Vai fazer a maestria É isso aí, eu acho que tu vai fazer só Vai vir uma sequência de bicho Vai vir mais ou menos Vai ter que matar e dois de pau Se der, tu chama, mas acho que não dá não Tem uma bandeira lá Ai, cara Eles vão me dar desafio, eu não acredito Não, mas eu acho que dá pra chamar sim Tem uma bandeira ali dentro Não quero desafio, eu não tô afim de desafio Mas é pra tu liberar as magias mais fortes, se eu não me engano Temos que encontrar o meu mestre Você é melhor para ir para o Summit Não se preocupe, eu conheço a maestria como a parte da minha mão Ah, dá pra chamar aqui Também chama Ah, será desfeita nesse campo de batalha? É, não, aí vai começar do zero de novo Mas só que já tá no zero Já tô no zero, né? Do zero pro zero Mas tem muita diferença, né? Em busca do Fentiço do Imortal Nossa, cara, tava no aniversário do Rasco Mas se bem que é meia-noite, né? Eu saí de lá, era sete Invoca Baihu para aplicar dano e toxina na sua arma Aumenta Ah, o Tim fica batendo nos bichos Com a fera Ele fica batendo nos bichos Ah, foi o Baihu que tu liberou? É, o Baihu é... Um tigrão, né? É, ele fica um tempinho... É bom que tu consegue distrair os oponentes Ah, tu botou o... Negócio que... Só toma golpe se for forte, né? Se ele é bom? Aham Tem um que tu liber... A magia que tu liberou ali Que é a armadura Tu só toma golpe forte Crítico Tem uma outra que tu libera depois Que o próximo golpe que tu tomar Que seja crítico Ele ignora Ignora? Eu gosto de ignorar Só que... Só que aí... É isso que acabou, né? Tem que esperar de novo, né? Ué? Nós temos que encontrar o meu mestre Ah, achei que tava no tal do Cisar Não se preocupe É cheio das sereias, né? É cheio das sereias, né? Esse mapa a gente já jogou, não foi? Tem um negócio aqui atrás É um... Traga aqui Esse aqui, velho Não é o mapa do começo Ou é o Victor jogando E tô achando que sou eu Pode ser, pode ser Acho que uma vez que tu tava me assistindo Eu tava jogando no começo Tem um tigrão ali já Tem um tigrão ali já Tem outro tigrão aqui Tá aí, tem um globinho aqui Tá fácil Uma passagem secreta aqui Quando tiver um bambuco mais amarelado Não consegue ser Nó decorativos Tá mudando esses nozinhos aí? Esses acessórios? Hum, não sei nem o que é isso aí Quer ver? Vai lá no inventário Esse acessório fica embaixo das armadilhas É na 1, 1, 2, 3 Na 4ª linha O que é isso aqui? Como de choque É, dá a mesma coisa que vem nas armas Tem que ver um que combina com o que tá usando Ah, tô usando aqui uns que recupera fervor De tirar status negativo E um que... Tipo, se tiver dano de fogo Resistência a fogo Fogo Aham Aham É, esse foi o poder de ataque e fogo Tem que ativar aqui De... Um T Dentro do fogo na... Cada um tem... Aí de volta isso aí Nossa Me amarretando mais Tá demorando nada aí A pessoa ganha E aí E aí Essas aí cara Seriamente tem que ser no pegar na vaga A Ela é muito forte E aí E aí Sai dessa vida mulher Batendo com o rabo Iha nível 10 Aham, quer tentar eu vou dar uma volta E vai voltar ainda Ele é cego Nossa, cuidado ele ta dando tiro para o left direito Cai Meu deus Cai Morreu Cuidei Caraca, bicho de sinistro Não droppou nada Tem que ter alguma coisa muito boa Droppou nada e ele é nervoso ainda Tem outro tigrão Meu deus Level 10 Um aqui de cima Quero dar o ataque ali de cima E eu vou na frente dele ali Rolou um ataque especial Cadê minha magia gente Não vai lá pra cima tem mais bicho grande assim Não vai lá pra cima tem mais bicho grande assim Eu não imagino que eu tenho que usar magia porque Eu não vou lá pra cima tem mais bicho Não vai lá pra cima tem mais bicho grande assim Não vai lá pra cima tem mais bicho grande Eu acho que a gente Eu acho que a gente devia ta Ta matando Ali em cima vai ter outro tigre Nem vamos lá ainda Tem uma bandeira Tem uma bandeira ali também que to vendo lá Ah não não acho Ah ali foi A pior que a gente vai ter que ir lá frente Ah não tem Aí em cima não Aí em cima tem outro tigre É aqui, é aqui ó Ai caralho Cuidado que tem um borkskin aqui na frente Eu to nem te vendo Eu to nem te vendo Ai mesmo tem um tigre Tem um borkskin aqui na frente Nossa Vai explodir O life foi tigre Não ta mentindo Essa aqui que é de recuperar a life Nossa bom dia Esperado Esperado Tem um negocinho aqui o ar Um pouco spain Um pouco spain ali Pois é Oh esse pote puro aqui Tem um pote puro aqui Quando causar teus life tu pode usar esse ai também Só que tu tem que equipar ele já no Do alimentar ali Aqui ó Tem um pote puro aqui em cima Pote cura dragão Bota ele e deixa ele equipado no teu inventar ali Tem três pote cura E ele é bom Ele fica curando um tempão Ah aqui eu acho que é dois tigres se não Ué cadê? Espera A gente matou dois Mas esse aque Tem um pote lá em cima Alguém achou a gente Lá tá vendo? Agressivo? Que agressivo você é, bicho? Essas marretas que dá de cima pra baixo aí Essa porrada que dá de cima pra baixo Deixou meio ponteado Perigo coisa boa O cachorro tá ali de novo Aí embaixo tem um negócio Tem um negócio pra eu pegar aqui Tem um negócio pra eu pegar aqui Vai, cadê? Não pegou, a gente tava aí embaixo não Ah, é? Caraca, é esse? Se a gente fugisse aqui, já dá uma volta por aqui Ah, então a gente vai ficar nessa outra bandeira ali Que é grande Ó o porco espinho Vem louco Oh, esse tigrão ali dá pra matar ele que pulou, cara Se der a volta só quero que tigre e piloto não Tem um porco espinho ali na frente, né? Eu vou descer aqui Ai, que feche Feche o outro O bicho foi atrás de ti Ai, que feche Tu falou que veio atrás de mim, eu achei que era o tigre Não, o tigre ficou no mesmo lugar Vai, vai, vai Vem, vai, vai É, pular E vai aparecer o vermelho Tu já dá o golpe Senão ele vai ativar também Mas eu tô com a fera aqui Eu tô doido? Isso é difícil de sair lá Eu vou sair daqui, tá? Eu tenho esse negócio de ficar É melhor Você tem que ter melhor vida aí E te quer, e te quer, vai estar por mim. Mas sai, cara. Morreu, morreu. Vai o Hong Jing, mata ele. Vai o Hong Jing, faz o que? Só fica chorando no ouvido e não faz nada, caralho. Só fica... Tem um negócio pra pegar aqui. Ah, ah, ele fica chorando, não faz nada. Tem um negócio pra pegar aqui. Tomar no cu dela, vai. Vai um tigre. Tem um negócio ainda na frente. Olha, tem aqui em cima. Tem um tigrão ali. Olha que safado. Olha lá, tem dois. As classe três, olha aqui em cima. Olha que safado, tem um tigrão ali, escondido atrás da pedra. Aí tu vai reto ali. Sim, sim. Aí tu vai seco pra pegar alguma coisa, né? Nossa, que safado. Olha, vem aqui em cima que tem aço classe três. Caralho, uma besta de bambu. Pato. Boa. Deixa eu trocar. Pode ir até o final do jogo. Só que a besta de bambu, ela é lenta. Tem que ir atirar e recarregar. A outra é mais rápida. Aqui, de repente, isso é mais rápida. Mas ela é que nem eu, né? Besta. Bem que minha outra besta estava melhorzinha. Eu já estava... Mais três, mais quatro. Aquela quatro estrelas é quanto depois pode embutir ele em caixa. Uma estrela só vai ter um encaixa. É isso que muda. Mas o que mais conta, na verdade, é uma melhoria. Ah, mais quatro de melhoria. Vai dando mais dano. Vou botar outra armadura aqui. Pior é que eu estava testando uma outra coisa. Só que, por exemplo, a armadura que eu ia usar do mundo lá, eu preciso mudar e botar bastante terra lá na... Porque senão eu não consigo usar ela, ficar pesado. A minha está com bastante terra no cara. É, e tu pode usar armadura pesada? Eu não posso usar. Porque o meu terra é três. Mas eu não consigo usar nada mais que a diferença é a minha aqui. O que eu achei até agora é pior que o meu. Pior no nível de melhoria? É, tudo pior. É, o que vai ajudar depois é os encaixes e quando tu fizer melhoria. Vou botar um negócio de mais... Ah, outra coisa. Ou digamos assim, lá no inventário está dizendo que a armadura é verde e 36. Então, tem que estar com as tuas virtudes boas no verde ali, madeira. É assim que funciona? Ah? Lá no inventário, não vai olhar lá no inventário não. Vem pra mim. Aí tu vê lá que a tua armadura, por exemplo, o elmo aqui, o meu é 36 de madeira, 18 fogo e 18 de água. Se eu tiver lá na minha virtude, lá onde eu faço o upgrade, se tiver mais do verde, que é a madeira, ela fica mais forte. É, o meu aqui eu tô botando tudo e tem o terceiro negocinho, que é o de terra lá. Tá com mais 48. Aham, é daí sim. A arma é a mesma coisa. Se a letra lá for melhor no fogo, portanto tem que botar mais fogo. Quanto mais fogo tu bota, mais dano a tua arma vai dar. Matar o tigrão? Por isso que as vezes quando tu vai fazer o upgrade de fogo, tu sobe mais dois. Oh, mas que o lobo ficou aqui. Coitado. Morreu de pé. Cadê ele? Tá tentando ir pelas costas dele, mas não vai dar. Não, mas acho que tem um caminho pra ir pelas costas dele, só que eu vou respirar ele. É lá em cima onde a gente tava lá na... Ah, é aqui, ó. Aham, eu vou pro outro lado, vou ficar esperando dar o bot. Matar o Fork. Ah, por aqui dá algo? Já matou o Fork. Ai, me viu. Se matou. O outro aqui eu matei, era por aqui mesmo. Só dá a volta aqui. Tá tudo certo. O tigrão já matou? Não, não, mas é por aqui. Pra mim, não é por aí. Aqui tinha um... Um banderola. Boa. É, eu vou te esperar aqui. Aí tem que dar a volta na pedra e... Mataram? Mataram? Não é matar. Porrada, só não matem. Só se tivesse com muito... glamour. Você vai ser tão nervoso assim? Agora não tem mais fatiga Vou ver um traje de Guerreiro Desconhecido Eu também Eu usei esse traje do Guerreiro Desconhecido Na época que eu tava assistindo a live Que eu tava nessa fase Era exatamente isso aí O cara tava dizendo que era o traje de mendigo Parece, meu Ele é bem fraquinho de defesa Mas ele tem alguma coisa É que o ganho de ferro divina Consumo de espírito Não é muito diferente do meu não Mas eu acho que a defesa espiritual dele que é boa Não sei, alguma coisa era boa É, o meu não bate muito com os meus negócios Ah, por enquanto vai pegando o cara Porque isso aí é um tempo que eu vou ficar pensando Agora, ó, dá pra matar essas mulheres Eu tô aqui por cima Tem que dar uma voltinha aí É, tem que pegar ela pro dia Sem medo Porque essa planta é uma Essa não vai voltar E essa não vai voltar É, essa não vai pegar Quando ela vai ficar Ai Tá morrendo Morreu Só falta aquela outra ali A outra ali Ela vai e volta É, por aqui Ó, subiu Dá pra pegar Dá pra pegar a única da vista Quando voltar aquela outra lá, ó Eu vou atacar uma Eu vou atacar a outra Vou atacar a que vai A outra A outra ela tá voltando agora Essa aqui foi Vou matar a outra aqui agora Faltam só duas Faltam só as duas dançarinas ali E a outra movimenta Vou matar ela aqui Caralho, ela foi pro meio Vou recuperar que faz Nossa, essa água dela A outra ali A outra tá dançando Faltam só duas Deixa ela vir em mim Que ela vai ver O que tem pra ela aí Tem um negócio pra pegar lá em cima Tem um pau bem duro pra ela Uma pedra bem duro pra ela Aí eu já peguei Aí, a Asso classe 3 pegou Olha a bandeira ali, tá vendo? Não, ali é um itemzinho também E aqui Lá em cima tem uma bandeira lá Ah, lá em cima é Aí a gente dá a volta tudo Uh, é a outra calça Que o guerreiro desconhecido Onde tu foi, gente? Aqui, aqui Desce, desce Fiquei cheio pelo meio da árvore Chegou aqui Uhum Fiquei cheio pelo meio da árvore Fiquei procurando mesmo bambu Tem alguma coisa aqui mesmo Não lembro de mim Minha bandeira fincada Tu pegou aqui Tô precisando de repor pro... Olha o maluquinho Peguei ele Ah, esse cara é o que tem que doar um selo pra ele Pra pegar o melhor Uhum, esse eu doei pra ele Só doei coisa boa pra ele É, eu dou um selo nível 4 Porque tu recebe do nível 4 Mano Pô, caralho Batei nele Preciso dar um copo da cordialidade pra ele Eu acho que é só selo, viu? Sim Ai, meu Deus Eu vi que bom relacionamento com ele Vou dar essa calça aqui pra ele Calça você não quer? Calça você não quer? Discipiente e licenso 4 Ele...ele devolve selo, né? Uhum A Cúmbulo de queimadura, ele deu Eu não sei O mestre ia chegar ao Vireus e eu ia escutar no bambu. Mas o mestre sempre ia me encontrar. Não importa isso, eu deveria chegar lá. Onde você está? Estou fazendo a doação. Nossa, foi a doação. É que eu não peguei todos, faltou 5 para eu... Eu acho que esse aqui eu não tinha doado. Essa fase é rapidinha, né? Porque já estamos em 4 de 5. E eu não lembro o boss dessa fase. Isso é ruim. Olha só o estado disso. Eu também espero que o boss esteja bem. Eu espero que o boss esteja bem. Classe 3. Dá para subir aqui. Onde está branco dá para subir. Ah, um baúzinho. Não dá para derrubar. Coágulo genuíno. Esse aqui eu acho que é maiorzinho. Tem um baúzinho aqui. Combinete de tal eça desesperado. Nossa, tem uma bandeira lá em cima. Ai, caralho. Cai. Como é que vai naquela bandeira lá? Caralho. Um jacaré gigante. Cadê? Tu indo, tu indo. Caralho. Que chifo. Eu tomei de chacaré. Que chifo. Não, não. Que chifo. Meu Deus. Um lá em cima, perdido Vou pra onde é que é agora? Mas é um cabinho Deixa eu ver se é por aqui Ah, tá lá de novo Ah, lembrei Esse boss daqui é chatinho Ah, já achei o cabinho aqui Vou pegar a bandeira Nossa, esse boss daqui eu fiquei bem Ah, tava indo até Peguei um negócio aqui Essência da véia do dragão É, isso aí Ele aumenta o poder de recuperação Do teu life, no caso Essência da véia? É, esquilar, usar E o cristal aumenta O papel de potes de vida Como é que tu fez pra ele nesse aí? Eu subi ali no trailer Aqui, ó Mas acho que eu não vou pegar mais Se ele pegar lá Vai vir outra aqui É, se ela pegou pra mim Não vai pegar lá E aqui E aí, ó Tá aí, ó É, vi o flash Eu queria pular naquele lugar lá O boss é aqui, ó Tá preparado Ei, mas falta uma bandeira ainda É, outra bandeira Eu não sei onde que tá Será que é ali? É da pequena Aqui no boss não tem bandeira Deve ser por aqui A gente tá aqui leve Olha aí, cara Ele quase cumpriu O já é o boss Ali é o boss Ali é o boss Ali é o boss Aqui na direita é o boss Se tu cair ali já era Nossa, eu vim tu lutando com ele Agora não lembro qual que é o que é o bicho É um cabeludão Aparece a A Samara Versão A Não sei onde tá a bandeira não Vamos embora nele? Vamos É, só a conquista é a bandeira E a conquista e o destesão O destesão é a resta Bora Bora. Matar esse boss maldito. Não, em duplo eu acho que vai ser de boa. Ele tem os movimentos bem fáceis. Quando tu ver a bolinha vermelha... Foge. É, não. Ele vai dar um... Vai vir pra cima pra gente ir bem rapidão. Ah, eu vi. Aquele parece um... Parece uma gosma gigante, não é? Não, é um bicho cabeludo gigante. Parece um boi. Um boi do mal, um gigante, cabeludo. É a Samara versão. Versão boi. É um boizão gigante, maluco. Qual é o nome dele? Boizão gigante, maluco. Qual é o nome dele? Será? Aoe. É, ele tá muito... Não caiu já. Uh, ele tá em cima de mim. Tá caído? Aguente aí. Ele tá em cima de mim. Me trancou aqui. Deu. Já foge. Já recupera a life. Não foge. Aí, ele tá focado em mim. É, eu tô atuas... Ai, eu tô atuas. Mandei a round aqui e me deu... Ah, ele tá em mim, velho. Tá indo. É, acho que tem algum jeito de fazer. Eu tô com a fera de... Esquece. Eu também. Vai stunar ele, vai stunar. Cai de novo. Oh, stunou, stunou. Mata ele. Alguém ia agora. Me livre. Tô quase do saco. Ele já tá morrendo. Já soltar a fera de mim. Vou soltar a minha também. Ih, a minha foi embora. Eu vou stunar ela agora de novo. O raio aqui. Vou stunar de novo. Vai, pode matar. Muito bom. Com essa vitória, um novo caminho para o futuro abriu. Ah, então ele é muito melhor. Uh. Porque o bicho não foca só em... E o NPC é meio que um cinto. Oi, ele congelou meu bumbum. Aquilo igual porque ele ia ser... Eu não sei nem como é que tu não morreu. Eu morria, pô. Eu tinha que esquivar todos. Se eu tomasse aquele ali, eu morria. Ah, é um maluco voando. Obrigado pela ajuda. Usou o Xi. Usou o Xi. Esse eu não lembro do Danyl's World. Talvez tenha. Talvez mais novos. Eu peguei a arma do discaritismo. Foi aqui. Defesa. Pessoal. Os corpos internacionais de energia. Do qual o Xi flores são conhecidas como elixir-fields. Dependendo de sua aplicação. O Xi pode convertir em uma verdade genuínea ou uma demônica. Nós hermitos de Tianzhu. Dois muito longe do Primeiro. A gente pode fazer a missão secundária. 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 Para dar mais uma alfada. E o curso do destino do homem. A gente pode fazer a missão secundária. Eu estou no nível 33 e 34. Sim. Eu tenho um lugar de passar a missão secundária. Onde eu estou no lugar. O S. 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 Ela quer restaurar a luz nesta época da escuridão. Mesmo por um cilindro que você tenha levado a luz para você, parece-se. Nunca imaginei ver esta montanha se torna com demônios. A hora de trocar este chapéu aí, velho. Estou fodido este chapéu. Ele vai para mostrar que o demônio de Chi ainda está rife. Demônio de Chi... Master! Você não deveria me exercer. A ouvir você dizer isso... Realmente me faz imaginar que eu era jovem de novo. Eu entendo que você tem uma nova informação? Vamos voltar ao post-haste. O cara está com os braços duros. Não mete o braço. O braço dele ficou duro. Entendi. Isso explica por que as turbanas azul foram infusadas com o Chi. O cara está bebendo uma cachaça. O cara é a pessoa mais calada do mundo. Eu converso sem falar nada. O que está escrito aí? Você vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu... O que está fazendo isso? Ele está construído no Chi. E para criar uma cachaça verdadeira, uma quantidade enorme necessária é necessária. A quantidade quase impossível de se juntar sem uma grande perda de vida. Como aquela que é causada por guerra ou desastre. O umbigo. A chave de todo o Chi é um umbigo. A chave de todo o Chi é um umbigo. O umbigo. O umbigo. O umbigo. O umbigo. O umbigo. O umbigo. Ele flui pelo umbigo. Eu acho que podemos concluir que o elixir genuinho é relacionado com as circunstâncias. Mestre. Você tem alguma ideia de quem o Taoist atopo do dragão? Hahahaha. Há mais que alguns Taoists que não afirmam de essas coisas feitas. Mas para descobrir quem ele é, Podemos simplesmente precisar pesquisar a raiva da demoníaca. Então a nossa próxima destinação é... O capital. Há um grande aficionado. Há um rumor que está tudo em fogo. O que? Aquilo que está tudo pegando fogo e é o capital, né? Há Duinis. Você tem que ter cuidado. E guardar um olho no Hongjin. Pode deixar, velho. Velho pedófilo. Ela tem um lado reclusivo. Talvez ele se torne na família. Há? Há? Não entendi nada. Aqui está essa colher. Derrama uma aguinha da colher. Jade de Base. Fez o julgamento para o João Chin. Já se apresentaram uma área segura. Ah, é por isso? Apare... É, porque tu volta para a vila, né? Entendi. É isso mesmo. Tu sempre volta para a vila. É, vamos fazer a missão... Secundária? Eu ia falar isso agora. É? Eu ia falar isso agora, porque... Cada vez que tu enfrenta um boss, ele libera as missões secundárias daquela parte. É, vamos fazer a missão que tem aí. Acho que aqui eu consigo um. Acho que aqui eu consigo um.